A mãe representa isto, representa o afeto, representa o coração, mas também representa a generosidade, representa a solicitude. Nossa Senhora sempre foi invocada como medianeira, como intercessora, como aquela que junto de Deus está sempre a olhar por nós, a interceder por nós, a pedir para nós as graças de que precisamos. Ela é a mãe solícita, sempre ao longo da história da cristandade, Nossa Senhora foi encarada assim. É normal que no dia da mãe nós recordemos esta figura de Nossa Senhora, que é a Nossa Mãe Universal, cada um tem a sua pela parte biológica, mas nesta parte da fé, da espiritualidade, temos esta mãe comum, que é a Nossa Senhora. Os locais onde Nossa Senhora tradicionalmente é venerada no dia da mãe, é o caso do Sameiro, onde estamos a fazer esta filmagem, são muito procurados, porque é a forma de os filhos dizerem o quanto gostam deste tesouro precioso que lhes foi dado, que é a mãe do céu neste caso. E, portanto, fazem-se rumarias, fazem-se preces, soltam-se louvores para dizer do agrado que temos por tão precioso dom. As invocações de Nossa Senhora vão muito de acordo com a devoção de cada um, ou de cada localidade. Há muitas invocações de Nossa Senhora que têm a ver com a localidade onde a Senhora está. É como dizer, ela é nossa, nós estamos aqui, temos esta pertença, e isto é feito com muito orgulho, com muito carinho. Outras vezes têm a ver com as virtudes que nós reconhecemos em Nossa Senhora, ou então com a tal mãe medianeira que nós temos. Se nós invocarmos Nossa Senhora da Paz, por exemplo, estamos a invocar Nossa Senhora pensando nesta causa da paz e percebendo que ela é a Rainha da Paz e que nos pode conseguir esse dom. Muitas vezes também a invocamos por episódios bíblicos, não é? Por exemplo, a Senhora da Visitação, ou então a Senhora das Dores. Estamos a partir de episódios bíblicos, estamos a evocá-la de acordo com a inspiração bíblica. Essa é outra forma de nós invocarmos Nossa Senhora. Também a podemos invocar por devoções. Quando nós dizemos, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário, estamos a invocá-la, tendo em conta essa devoção que é o Rosário, uma devoção bonita do nosso povo. Nossa Senhora é sempre a mesma. Podemos a invocá-la também. É uma figura de tal forma rica, polissemântica, que podemos invocá-la de imensas maneiras. Nossa Senhora é sempre a invocá-la.